salve salve família gerações beleza com vocês que estão aqui na área mais uma vez com nossos vídeos bem básicos aqui do canal família olha só mostrando pra vocês mais um passo aí do da construção do nosso canario a não tem muitas novidades muitos vídeos esses dias que como vocês acompanham aí o canal se sabe que estava para encher essa lajinha aqui a gente encheu a lajinha tá com 15 dias só que a gente encheu de uma maneira manual vou deixar até uns pedaços do vídeo aí para vocês acompanharem mais ou menos como é que foi os trâmites que a gente fez aqui e a gente encheu de maneira mais ou menos manual aí e o ribeiro que foi o senhor que estava ajudando a gente fazer aqui que é o cara responsável aí que é pedreiro já de profissão estava ensinando para gente vir para cá para sair do sol fazendo aqui ó fica aqui então ele que é pedreiro mesmo de profissão ele pediu para a gente esperar pelo menos 30 dias aí para poder tirar o escoramento certinho para ficar tudo show de bola então aqui ó vou virar a câmera agora aqui para vocês poderem ver mas antes disso aí que eu pedi para você que não está inscrito aí no canal para você se inscrever aí não esquecer de deixar aquele likezinho maroto para ajudar a gente aí e não esquecer também de assinar o sininho de notificações que aí quando estiver postando vídeos novos vocês vão ser notificados e vão poder acompanhar o dia a dia da construção do canario assim que for tirado esses escoramentos aqui eu acredito que aí a gente vai embalar de vez e só vai parar quando tiver tudo pronto beleza então isso aqui no posto galera deixa eu mostrar para vocês aqui como é que ficou olha aí família que lajão da hora que ficou aqui ó show de bola né depois até para fazer umas plantaçãozinha colocar uns pezinhos de de couve de almeirão aqui ó para os bichinhos aqui ó solzinho bate direto foi por isso que até é importante foi muito bom bater a laje porque como vocês podem ver aqui ó não tem cobertura nenhuma é o céuzão direto parece vai chover aí o céuzão direto galera o sol pega aqui depois do meio do dia ele pega aqui até a hora que escurece então é muito só nessa lá se fosse de telha a temperatura lá embaixo do canario ia ficar muito quente mesmo ia ficar muito elevado então batendo a lajezinha aqui com isopor além de ficar leve porque ela tá em cima de uma outra laje a temperatura também vai ficar um pouco mais amena porque ele vai segurar um pouco a caloria que vem direto do sol beleza deixa eu mostrar para vocês como é que tá a situação lá embaixo deixa eu pôr a pausa aqui para eu poder descer lá para mostrar para vocês a família gente aqui encheu a laje e graças ao bom Deus a laje já tá bem completinha cheia a gente completou ela a mão mesmo porque era longe da rua e a laje é pequena então deu para concretar ela aí na mão mesmo beleza ficou agora uma tremenda de uma bagunça aí os isopores que a gente foi cortando lá por cima foi deixando cair aqui para baixo hoje eu tô em casa não está chovendo ainda então eu vou dar uma limpeza aqui fazer uma geral não posso tirar ainda esses escoramentos o seu Ribeiro que foi que ajudou a gente aqui na laje pediu para a gente esperar pelo menos aí uns 25 a 30 dias para tirar esse escoramento então por isso que a gente ainda nem teve trazendo tantas atualizações para vocês a respeito aí do canario porque não tem que fazer né galera para segurança tem que esperar depois que tirar esses escoramentos aí a gente dá um jeito de terminar vou agora dar uma limpeza aqui porque ficou uma bagunça família olha só situação que tá isso aqui olha o que que é entulho que bagunça lá o paçoquinho meio da bagunça tem viver esparramado para todo lado as telhas que a gente tirou vou dar uma organizada aqui depois eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que ficou as coisas tudo por aqui beleza vou pausar aqui vou fazer uma faxina geral depois eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que ficou para vocês terem mais ou menos uma noção de espaço aqui ó porque tá feio negócio tem bagunça aqui para todo lado mas enfim deixa eu pausar aqui assim que tiver concluída a missão de organizar essa baderna a gente volta para terminar de bater um papo legal família estamos de volta aqui ó conseguimos fazer mais ou menos só tirei um pouco da bagunça por cima que os escoramentos aqui ainda estão atrapalhando bastante o chão tá bem molhado então tem que esperar aí esse tempo de chuva passar o escoramento sair ansioso para poder começar a embolsar logo as paredes para poder fazer o esquema das gaiolas ali fazer as aquisições das novas gaiolas que a gente vai fazer aí para a temporada que vem principalmente para deixar aqui tudo no esquema tudo ajeitadinho para quando vocês quiserem vir fazer uma visita aqui no canário gerações vocês terem acomodações melhores aí para tá podendo bater aquele bom e velho papo aqui com o cleitão além de estar tomando um belo cafezinho e comendo um pedaço de bolo de laranja que é o que a dona pathy faz com maestria beleza família então ó tá aqui ó show de bola daqui alguns dias a mais a gente tira esse escoramento eu confesso que eu tô bastante ansioso para poder tirar isso aqui para a gente poder começar a dar seguimento aqui nas coisas aqui fora deu para dar uma ajeitadinha mais ou menos coloquei as telhas que que estavam aqui coloquei de pé deu uma ajeitadinha o espaço vai ficar bastante bacana tá vendo família que ainda tem bastante coisa por aqui porque o big bag ainda não chegou o big bag que é onde a gente coloca os entulhos aqui e depois o caminhão muque vem buscar então ainda não chegou o big bag então a gente encostou aqui do lado depois falta agora a gente já pode começar a fazer essa parte de acabamento aqui de fora aqui vai ser o a lavanderia zinha da dona pathy vai ficar show de bola aqui aqui também e é isso aí ó que vai ter um espaço bem bacana para os canários tomar um banhozinho de sol quando for preciso de ouvir aqui porque tá ventando bastante olha só que bacana que vai ficar aqui família não vai ter lugar para bater um tomar um banhozinho de sol vai ter um compartimentozinho aqui que a princípio seria um banheirinho mas a gente vai ver como é que a gente vai tá fazendo aqui para dar seguimento no canaril bastante ansioso como eu já disse para vocês mas é isso aí se vocês quiserem continuar acompanhando aí para ver o passo a passo desde agora que a gente ainda vai fazer o acabamento aqui das das paredes aquisição de gaiolas aquisição de matrizes mais qualificadas aí para a temporada que vem só se inscrever aí no canal beleza não deixa de se inscrever deixa o sininho ativado aquele likezinho maroto para ajudar a gente demais quando vocês deixam lá e que vocês sabem que o trabalho é reconhecido como bom pelo YouTube e aí ele acaba compartilhando com mais gente e vocês ajudam a gente dessa maneira beleza família deixa eu parar esse vídeozinho por aqui porque tá ventando bastante por aqui não sei nem como é que vai ficar a qualidade de som desse vídeo beleza então fiquem todos na paz um forte abraço do Cleitão até o próximo vídeo e falou e aí e aí e aí É rapaz, você tem que repenar aqui, vai É rapaz, você tem que repenar aqui, vai Esse cázinho não tem jeito, é aí descurece tudo, né? Tive aqui também, eu repeti até o confinamento, tivesse que ter deixado de 25 metros muito depois de passar a ver. É, porque aí também foi isso. Música Música